Você sabia? Embora os pinguins sejam associados à região da Antártida, conforme estudos feitos por pesquisadores, há cerca de 22 milhões de anos atrás, revela que os pinguins tiveram sua origem na Austrália e Nova Zelândia, e algumas ilhas do Pacífico Sul. A espécie de pinguins re-imperador, se dividiram e seguiram o caminho em direção à Antártica, possivelmente atraídos pela oferta de alimentos naquela área, onde está sua maior concentração. A espécie de pinguins.